Você que tá chegando agora já se inscreve no canal e deixa o seu like no vídeo se gostar viu Tá contando uma história minha aí na rua aí que eu não tô gostando não Cheguei em casa te xingando, perguntando que história tá falando na rua aí Me explica aí, me fala aí dizendo que eu sou chifu, bora quero saber É tu pode contar tudo aqui, de qualquer jeito, tu vai falar Vale raparinha Você tá levando o é chifre, pego os boi tudo do Tinder Não tô indo com sua cara, mas boto o Gaia em você Você tá levando o é chifre, pego os boi tudo do Tinder Não tô indo com sua cara, mas boto o Gaia em você Rapaz, que porra é essa? Já deixa o seu like no vídeo se você gostou dessa paródia e se inscreve no canal Cheguei em casa te xingando, perguntando que história tá falando na rua aí Me explica aí, me fala aí dizendo que eu sou chifu, bora quero saber É tu pode contar tudo aqui, de qualquer jeito, tu vai falar Você tá levando o é chifre, pego os boi tudo do Tinder Não tô indo com sua cara, mas boto o Gaia em você Você tá levando o é chifre, pego os boi tudo do Tinder Não tô indo com sua cara, mas boto o Gaia em você Você tá levando o é chifre, pego os boi tudo do Tinder Não tô indo com sua cara, mas boto o Gaia em você Bye